A empresa dona do TikTok, a ByteDance, fez uma loucura no mercado e deixou os analistas aí de cabelo em pé. Preste atenção. Depois de anunciar no início do ano que iria revisar suas necessidades de negócios, prometendo reduzir os investimentos em áreas que não são o principal foco da empresa, a empresa controladora do TikTok, ByteDance, surpreendeu analistas de mercado a anunciar nessa quarta, dia 19, que está dissolvendo toda a sua equipe de investimentos estratégicos. Rapaz... A decisão preocupou outros gigantes chineses na internet, que construiu sua expansão no mercado mundial através de investimento em outras empresas. É que essa equipe de especialistas foi responsável pelo apoio a 169 companhias, conforme amplamente divulgado pelo Banco de Jornada Chinês de Startup. Ou seja, a tal reestruturação pode estar ligada a um documento do governo chinês para engessar novos investimentos. O governo chinês foi questionado sobre isso, mas você sabe como é que são as coisas com o governo chinês, né? Qualquer coisa que eles falam a gente não pode acreditar em nada. Na verdade, eu não acredito na maioria das coisas que qualquer governo fala, mas os chineses é especialmente... Eles falaram uma coisa, não falaram, não dá para ter a mínima noção, né? Então, assim, a verdade é que ninguém sabe exatamente por que o TikTok fez isso, a ByteDance, mas eles acham que é por alguma coisa o governo chinês, e aí a TikTok vai... O ByteDance vai diminuir seus investimentos e dissolver o time de estratégia. Complicado isso aqui, hein? Os acionistas que não devem ter gostado nem um pouco disso. E aí E aí